E como Deus cuidou dos detalhes de hoje, nos mandou muito mais do que nós sonhamos e planejamos. Me mandou alguém que é mais do que eu sonhava, um amor que eu achei que não existia, um amor tranquilo. Ter você como companheiro é um dos maiores cuidados de Deus sobre a minha vida. Mas a partir de hoje eu quero que a minha maior qualidade seja amar você. Eu prometo estar contigo, desfrutar os momentos felizes e estar ao seu lado nos momentos tristes, nos momentos rarigosos. Quem desconhece sabe que não são poucos. Mas sim, até mesmo. Porque eu não imagino um Deus sem uma Caroline. Seja não você, não. Obrigada pelo dia de hoje, por cada um que se encontrou aqui. E obrigado por ter colocado esse som no meu coração. Obrigada pelo dia de hoje, por cada um que se encontrou aqui. E obrigado por ter colocado esse som no meu coração. E por ter colocado esse caminho, meu coração. Vamos lá. 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 Vamos lá.